Encontrando força na jornada, uma mensagem motivacional para superar a depressão dia após dia. Queridos amigos, eu sei que cada dia pode parecer uma batalha árdua quando a depressão está presente em sua vida, mas quero lembrá-lo de que você é mais forte do que imagina. Cada pequeno passo que você dá, mesmo que pareça insignificante, é uma vitória em si mesmo. Entendo que os desafios podem ser esmagadores, e às vezes parece impossível encontrar a luz no fim do túnel. Mas acredite em mim, ela está lá. Lembre-se de que a escuridão não dura para sempre e que mesmo nos momentos mais difíceis, há esperança. Permita-se sentir todas as emoções, pois elas fazem parte de sua jornada. É normal ter altos e baixos, e não há vergonha em buscar ajuda quando necessário. Compartilhe seus sentimentos com pessoas de confiança, profissionais ou grupos de apoio. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Cultive a paciência e lembre-se de que superar a depressão é um processo gradual. Não se compare aos outros nem se pressione para alcançar metas impossíveis. Cada pequena vitória, por menor que seja, merece ser celebrada. Celebre o seu progresso, por mais modesto que pareça. Viva um dia de cada vez, concentre-se no presente. Defina metas realistas para si mesmo e célebre cada pequeno passo que você dá em direção a elas. Lembre-se de que o caminho para a recuperação pode ser longo, mas cada dia é uma oportunidade para crescer e se fortalecer. Encontre momentos de alegria nas coisas simples da vida. Preste atenção aos detalhes e descubra o que traz um sorriso ao seu rosto, mesmo que seja algo aparentemente pequeno. Permita-se apreciar a beleza ao seu redor, seja na natureza, na música, na arte ou nas relações significativas. Você é único, especial e tem um propósito neste mundo. Acredite em si mesmo e nas suas capacidades. Lembre-se de que a sua história não termina aqui e você tem potencial para criar um futuro brilhante. Quero encorajá-lo a continuar persistindo, mesmo nos momentos mais difíceis. Nunca desista de si mesmo, porque há uma força dentro de você que é maior do que qualquer desafio que enfrenta. Você é capaz de superar a depressão e encontrar a felicidade novamente. Eu acredito em você. Continue seguindo em frente, um dia de cada vez. Com carinho e apoio, o Mensageiro da Paz. Texto Jornalista Adriano Teixeira Texto Jornalista Adriano Teixeira